Você tá acreditando hoje na vitória do Vasco? Como é que é? Não tô acreditando, não tenho certeza que ele vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz porque o Vasco é muito campeão do mundo, vai ficar muito lindo hoje vem todo mundo pra ver o Vasco ser campeão Você acha que o placar vai ser de quanto hoje? Se depender de mim, eu vou matar os caras ali e vai ser 58 a 0 porque quem é torcedor, quem é jogador lá não presta mas eu acho que vai ser uns 3 a 1 3 a 1 ou 58 a 0? Não, vai ser 58 a 0, depende de mim que eu vou matar os outros mas eu vou sair daqui preso, aí eu não vou matar ninguém, vai ser 3 a 1 só porque eles são muito brabos e eu vou deixar eles fazer deixa mais aberto pra aparecer minha camisa do Vasco eu vim lá de Orobó, só pra ver o... Orobó Mas o Vasco vai ser campeão da Série B vai ser campeão ano que vem da Série A e vai pra Libertadores Só isso? Só que tu quer? Não, eu quero também ser pai um dia Ser pai? Eu quero ser pai, meu filho vai ser Vasco E Eurico Miranda? Você gostou do Eurico Miranda aí na presidência? Graças a Deus, né? Tinha que voltar um cara pra botar um time decente pra poder jogar porque outro cara lá não fazia nada de decência Aí é melhor Tá acabando o sofrimento da Série B agora, né? Tá acabando já, tá no fim E se não acabar a gente mata uma meia dúzia aí? A gente contrata o técnico, o técnico não, o advogado Fluminense A gente só vai parar de novo Tá beleza, então obrigado, valeu Tchau